A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá galera O que eu quero fazer Eu vou em casa Vou procurar onde está a casa, que eu não me lembro Deixa eu procurar aqui Deve estar por aqui Acho que aquilo ali era uma ovelha Gente Mas não é Pera aí, pelo que eu estou percebendo A casa não é pra cá É? Não Calma que ela já começou a se perder no início Uma coisa que eu vou pegar agora A casa ali, não dei pra procurar na casa É... Não, vem pra cá Vem pra cá É... Pera aí gente É pedra, certo? Mas... Já está ficando de noite E... E... Eu preciso Eu preciso Pegar ossos Para... Pegar uns lobos ali Que... Que eu tinha visto, né? Mas... Qual porém? Eu quero fazer uma espada melhor do que essa aqui Porque esse aqui é um lixo, né? Esse aqui não se chama de espada Então... Quando eu... Eu pegar... Nossa... Assim... Eu sou um cara muito medroso Com creepers, certo? Vou ser sincero Então... Eu pensava que eu tinha visto um creeper ali, mas... O que? Porque se o creeper excluir aqui Já sabe, né? Deixar pra todo mundo Então... É isso aí, isso aí, isso aí É... Ok A gente tem quanto de pedra? Nada, né? Então... Agora... Eu vou pegar pedra, ok? Vou aproveitar Eu vou pegar... Não... Melhor... É... Eu vou pegar... Hoje... Eu vou pegar ali... Assim... Eu imaginava que eu tinha... Eu tinha... O nome? Machado aqui, né? Mas... Não foi o que eu imaginei Vê só... Temos pra explorar daqui pra frente Né? Não... É... O que eu... Pra melhorar as coisas, gente... O que eu vou fazer? Eu vou pegar logo madeira... Ok... Pega essa madeira aqui... Ok... Pega essa madeira aqui... Eu não sei se eu escutei... Um... Um... Um Enderman... Mais o que, né? Eu espero que não tenha... Não... Não seja... O que... O que... É... Deixei... Aquele... De... 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 Cus... Crescer... Para... Eu pegar umas... Alvesas... Certo... E não precisar ficar... Preocupando... Com... Coisa de... E tal Certo Cadê teu esqueleto? Vai ser que tu traz aqui Olha o zumbi, gente Ele é esperto Ele quando vê a pessoa, ele desce assim, idiota Eu quero matar ele Mas por enquanto não é o tempo Eu quero saber Eu esqueci Que isso aqui é nada Serve muito pra fazer sopa Não sei se vocês tiverem aí Poderem me responder Eu não me lembro se tem como plantar Fazer essa árvore Tem como fazer árvore de cogumelo? Você coloca no chão e ela cresce Ou na verdade tem como fazer plantação? Eu não me lembro Se vocês puderem me responder isso Eu agradeço Tá, ele não pegou quanto? Ele pegou dezesseis Mas tampouco não é que dá O dezesseis, beleza Eu tenho do outro aqui Mas esse outro aqui E depois eu pego Por enquanto não E eu passei por ele Não tinha visto, ok? Então vamos Ser claro Porque é o que eu quero Eu peguei quanto de madeira Peguei dezessete Sinceramente Não é o que eu queria Queria ter pego o máximo Mas ok É o que tem pra hoje Não é o que eu quero E aí Deixa esse negócio fazendo aqui Eu vou tentar pegar pedra aqui Gente, assim Eu não me lembro Que quando eu tava gravando Vocês conseguiram ver Uma vaca filhota Eu acho tão bonitinho, gente Não sei se vocês pensam nisso Eu acho muito bonitinho Quando é a vaca E a ovelha Pequenininha É Ok Vou Não, aqui não Vou Um negócio de pedra mesmo Que é melhor Né? Né? É Cadê a Caverna que tem aqui O negócio aqui deve ser Esse aqui é Cascada, velho Não 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 Eu não tenho percebido Isso Nossa Eu ia levar um Baque aqui Olha Eu ia levar um Baque do mesmo jeito Mas beleza Dáком Não É O multit trecho É É É É É É Obrigado. Obrigado. Que é carvão. Não tô conseguindo encontrar aqui, de boa. Porque às vezes você procura assim, né, sem querer. Você encontra carvão de boa. Só que, carvão, nada de carvão, né. E eu não sei por quê. Tô querendo entender, mas suave. Galera, é... Tô gravando... Eita, quebrou. Que droga. Eu tô gravando esse vídeo no domingo. Para sair na segunda. Aí vai a pergunta, é... Vai a pergunta, como assim? Eu tinha feito uma votação, pra quem viu... Foi no... Lá no primeiro vídeo, certo? Da série. Pergunta se vocês queriam vídeo todo dia. Eu... Vou informar pra vocês. Eu estudo ainda. E eu estudo integral. E... Eu me integro até esse quinta. Não é dizer que eu não tenho tempo. Uma pessoa cansa. Certo? E... Vocês falaram lá. Voltaram lá. Quiseram vídeo, né, de segunda... Todo dia, na verdade. Só que assim não dá pra mim. E o que eu quero fazer é... De segunda a sexta. Certo? Pra não ter nenhum problema. Não interferir em nada. Até mesmo se eu tiver tempo pra fazer alguma coisa, né. Alguma tarefa, alguma coisa... Alguma coisa da escola. Eu tenha. Certo? Mas... O que eu quis... Passar. Vídeo. Novo. Segunda a sexta. Certo? Da série de Minecraft. Claro que pode aparecer vídeo... É... Por fora, né. Mas assim... Vídeo Minecraft. Vocês sabem... Que sempre sai às duas horas. Certo? Hoje. Hoje é domingo. Dia às cinco. E... A... Já... O vídeo que eu tinha programado pra sair na segunda manhã. Não sei o que aconteceu. O YouTube liberou. Certo? Antes. E aí, cagou tudo. Não... Não saiu da forma que eu queria. Fiquei arretado porque eu tinha programado um negócio. E não saiu da forma que eu queria, né. E tá aí. Certo? Eu não consigo. Eu tô gravando novamente. Certo? Pra liberar. Para vocês. Mas... Raiva eu tô, claro. Porque... Isso... Não é o que faz, né. Num certo. Eu programei o negócio. O negócio sai o outro. Mas o que, né. Não tem problema, não. Não tem problema. É... Ok. O que a gente vai fazer agora? Eu vou tentar... Sim, gente. Eu esqueci de dar uma olhadinha ali no... Do... Nossa. Do carvão aqui. Se eu... Vem pra cá. Pronto. Resultado. Beleza. Coloca mais um aqui. Só pra... Então, gente. Pelo meu esforço que eu tenho. Pra... Ter... Pra gravar vídeo. Porque esse tempo da gente fala. Não porque... Faz live ainda na... No YouTube. Eu tento fazer. Na maioria das vezes. Dá um... Desgosto. Fazer live stream no YouTube. Porque... Você tá fazendo. E o negócio tá sendo certo. Ok. Então... Eu tento fazer o possível, né. Mas... Eu vou deixar na descrição aí. Do... Do vídeo. O... O meu canal. Certo. No Cubo TV. Então... Te peço que vocês... Dê um follow lá. Meu Deus. Esse aqui. Já tá acabando mesmo. E... Eu vou fazer tocha agora, né. De boa. É... É... De boa. É... É... Deixa eu organizar essa bênção aqui. De boa. Outra coisa que eu quero fazer aqui no Minecraft, eu vou tentar comprar um controle, porque eu vou ser sincero, jogar no touchscreen é um pouco chato, porque a pessoa está querendo jogar de boa, e acontece alguns bugs que tem no jogo, e o que é, a gente encontrou ferro, o que é, o Minecraft antigamente, no antigo Pocket Edition, quando chegou esse negócio de jogar com controle, foi primeiramente com controle, eu na época tinha um controle comum, normal, para jogar de boa, só que, o jogo ele estava ainda bugado, porque, exatamente, ele queria, requeria, um controle do Xbox, porque é assim né, tu não sabe que, a Microsoft comprou, tá tudinho, e eu acho também que não é por causa disso, mas, vamos dizer né, a gente se envolve nisso, e agora não, agora é teclado com mouse, tem essas diferenças né, mas ok, mudou, o mundo do Minecraft né, a mesma coisa de antes, eu queria muito né, descobrir, como seria, como seria, como tá né, é, a versão de, jogando com controle, mas, eu agora não sei de nada né, como tá né, as, é, as atualizações, né, se eles melhoraram alguma coisa, tem coisa que ele mexe, que, ou, assim, antigamente né, não tô dizendo, não sei agora, mas, tem a coisa que ele mexia, que não resolvia em nada, só piorava o jogo né, para quem conhece, para quem já jogou o Minecraft né, há um tempo atrás, sabe disso, ele não melhorava nada, ele só piorava o jogo, e, e agora o jogo, depois de um bom tempo né, que não jogava mais o jogo, ele melhorou muito, aí, tá esse jogo aí lindo né, eles mataram o nome Pocket, né, e, não sei porque, tá aí, essa coisa linda, que assim né, antigamente, né, o tempo que eu jogava, eu, eu ficava muito, eu e os amigos meus ficavam com muita raiva, porque, poxa, qual a diferença de, de, do PC, 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 PC antigamente tinha muita vantagem, porque tinha as atualizações, né, e, e as atualizações, que tinha no PC, já tava muito avançada, e as pessoas jogavam de boa, né, e, e ainda mais, olha, quem encontrei, e as atualizações de, computador, sempre era bem avançada, porque, né, foi, o início do Minecraft né, então, tinha todas essas coisas, e a versão de, de Android, né, dispositivo, em 2011, o jogo foi criado, lançado em 2009, né, nem sei quantos anos eu tinha, né, nesse tempo eu tava voltando de São Paulo, então, tem, né, tem essas coisas aí, louca do, do Minecraft, né, beleza, tá hoje essas coisas assim, né, tem umas cagadas, e o jogo é perfeito, né, eu não vou me referir a, a qual o nome dela, Ubisoft, né, porque, cagou tanto nos, no AC, né, Assassin's Creed, e hoje tá aí, com medo de se lançar, não, ser sincero, né, assim, o último jogo da, da Ubisoft que eu zerei foi o Far Cry 4, cheguei até, até, até jogar Assassin's Creed 3, mas, fiquei uma preguiça, umas coisas lerdas no jogo aí, e, é, não é suave, deixa quieto, só tem algo aqui, sim, gente, outra coisa que o povo tá, me matando, eu tenho uns frame drop aqui, eu me pergunto o porquê, é, tô me matando, sabe, não, que dia, a gente vai jogar junto, gente, pra eu jogar junto com vocês, eu preciso pelo menos ter a versão original, né, e pra ter a versão original, tem que, comprar o jogo, né, aí, joga de boa com vocês online, pela Xbox Live, mas, eu ainda não tenho a versão original, então, essa semana, é, dia 6, aí, que tá chegando aí, dia 6, etc, aí, pode ser que eu compre, tá, mas, não é nada confirmado, aí, eu vou liberar o mapa, vocês vão jogar de boa, comigo, beleza, e me ajudar aqui, agora, tem um porém, não vou, é, tolerar nada de tirar onda, tá, se for pra ajudar, beleza, enfim, aqui, faz o negócio certinho, mas, se for pra tirar onda, velho, e fecho, não abre mais, não, beleza, esse é o negócio certo, porque fuleiragem, aí, é coisa diferente, né, deixa eu pegar esse cavão aqui, Vier me falar, né, do, de algumas coisas que tá acontecendo aí, né, das versões, assim, pra quem, eu não tô entendendo muito bem, pra quem já tem a versão de console aí, pra quem joga, né, no, Minecraft, no console, puder me responder, se, é, já atualizou, é, o Aquatic Update, porque até agora, nada, né, no Xbox 360, nada, pra mim, não chegou, não chegou nada, nenhuma atualização de, na atualização aquática, não, só tá chegando por causa da atualização, porque eu acho que foi a atualização que eu não atualizei, aí, tá chegando, só a atualização que eu tinha 1GB, 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 2GB, por aí, é a atualização assim que tá chegando lá, mas, na atualização aquática, não, eu vou até depois ver, qual, se chegou uma atualização, né, porque, o negócio tá doido, é muita atualização que tá chegando, tá, esse cavalo é grande do caramba, eita, peraí, que, tá, tem que, vamos, a vela, que o negócio tá feio, tô sem escutar, zumbi, eu escutei, sim, esse é um cara muito ligado, então, tem que me ligar muito, antes que dê merda aí, zumbi, e vem um creep aí, exploda tudo, e todo mundo morra aí, pronto, eu tô escutando, zumbi, eu coloquei, negócio baixo, pra vocês não ficarem com o negócio bem alto, em cima de vocês aí, no microfone, no... alto-falto de vocês, mas, não era pra ter abaixado tanto, porque assim eu não vou escutar nada, mas eu tô escutando agora, eu tô escutando melhor, e ele tá por aqui, ok, é... gente, pra live, vou... deixar pra outro vídeo, certo, pode ser que tenha mais coisa pra lá, mas... ó, velho, tem muita coisa, nem olhando pra cima, peraí, que esse saco tá enchendo meu saco, assim, uma coisa que eu acho meio cagada no Minecraft, é essa água, velho, na moral, que chatice, peraí, é pra cá? não, não, pra cá não, eu já sei, é pra cá mesmo, é o caminho certo, nossa, espero que esteja de boa pra eu subir aqui, né, se você vir uns bichos, beleza, a gente mata, né, tá de noite já, me lasquei já, olha, olha, a incompetência do cara, agora... tá de noite já, isso aí já é a realidade que eu vou me lascar, né, porque eu sou um cara muito... sortudo, pra não dizer o contrário, ao contrário, né, então, mas... nós é... nós é fera, né, nós é fera aí, tá quase me lascando, o jogo tá bugando aqui, batendo as coisas, a miserável é tirar na tua mãe, isso não vem não, ui pai, isso aqui ia morrer agora, vamos lá, vamos lá, a gente vai ficar aqui gente, dia todinho, é... sim, ok, tem porém um problema que eu percebi, eu não peguei madeira pra fazer, outra coisa que eu queria fazer, mas ok, vamos deixar esse ferro aqui pra fazer, certo? vamos filha, 33 ferros dá, pronto galera, é isso, se você gostou, clique no gostei, as suas vídeos favoritos, muito obrigado a todo mundo que assistiu galera, até a próxima, falou!